gratidão, nesse dia das mães agradeça por tudo, uma pessoa que faz provar que o amor incondicional existe, conselheira amiga, companheira e guerreira pautam palavras para expressar a importância de uma pessoa que sentimos amor e admiração todos os dias, em forma de abraço, cuidado, amor carinho, obrigada todas as mães do mundo que faz do seu ventre morada para seus filhos, parabéns mamãe, uma mensagem da Landim, produtos de qualidade